E aí pessoal, lindo aí com vocês. Vou começar pra você hoje, que tá iniciando aí, com o nome de Marquelinho, uma chuva de granizo, tá? Quando você pegar a sua primeira chuva aí, pra você saber aí como direcionar, como fazer, se você desmontar o tapu, o forro de teto ou não, tá bom? Primeiramente, deixe seu like aí, ajuda a gente a crescer esse canal. Você que não é inscrito, se inscreva, tá? Compartilha o vídeo aí com o seu amigo, que também tá na luta aí, com o Marquelinho aí com a gente, tá bom? Então, se inscreva aí, se inscreveu, deu like, então vamos começar. Vamos começar pelo tapu, tá? No tapu, você pode fazer uma repartição mental ou com fita. Nesse caso aqui, eu costumo repartir uns vincos, tá? Cada parte dessa do vincos aqui, ó, uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, cinco partes. Esse tapu reparta uns cinco partes aí, tá? Eu vou pegar primeiro essa parte aqui, ó, desse vincos, prontinho. Vou pegar depois a segunda parte, ó, desse vincos nesse, a terceira e assim por diante. Eu faço essa repartição pra quê? Pra eu vir pegando todos os amassados e não deixar nenhum pra trás, entendeu? Se você for pegando aleatório, você vai se perder demais. Então, dessa forma, você vai fazer esse capu bem mais rápido. Os amassados que vieram a ponta aqui, ó, né? Normalmente, os amassados que vieram essa ponta, vai ser mais difícil pro contador acesso. Algum desses daqui eu tiro na cola, tá? Esse que dá no final, eu consigo tirar o capu. Aí você pode tirar a peça, vai desconectar, tá vendo? Tem os conectores aqui, ó, a parte de água, né? Ele vai lá com o para-brilho, tira os quatro parafusos e acabou. Tira o capu e coloca no pavolete. Por quê? Assim você vai conseguir trabalhar bem melhor na parte que tá longe, tá vendo, ó? Onde que você vai precisar colocar a ferramenta muito longe lá, de repente, um graniz um pouco mais forte, vai ter necessidade de retirar o capu, tá bom? Não tem problema nenhum quanto a isso aí. Aí, a travessa, como você já sabe, né? É normal. Então, aqui na ponta, eu costumo tirar mais na cola por conta do acesso. Eu não gosto de furar muito o capu aqui, fazer o acesso, né? Por conta que a capa dele só vem até aqui, ó. Pra ficar mais, um serviço mais bonitinho. Mas caso o graniz esteja pesado no capu, aí sim. Aí ele vai precisar fazer o acesso, porque não tem como, né? Vai precisar deixar o capu aí zero barro. Então, no capu é mais isso daí, ó. O burocotu aqui não precisa tirar, tá? Só se você quiser tirar, mas não tem necessidade, tá bom? Ok, ficou claro, então? Capu, repartição mental ou você coloca a fita, tá? Em todos os vintos é uma repartição, tá bom? É isso aí. Próximo vídeo agora eu vou mostrar. Assista o próximo vídeo aí. Eu vou colocar o do teto. Aí depois, no outro vídeo, a coluna. Pra não ficar um vídeo muito longo, muito expensa aqui, tá bom? Então, vão ser aí três vídeos. Capu, teto e nas colunas, tá bom? Abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.